Vamos para a Palavra de Deus, eu tenho alguns minutos para compartilhar uma palavra e depois nós vamos cear, queria que você abrisse a sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel 2 Samuel capítulo 6, versículo de número 11 Segundo Samuel capítulo 6, versículo 11 Uma palavra rápida e objetiva, Deus vai falar conosco Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Gat, três meses Abençoou o Senhor Obed-edom e toda a sua casa Então avisaram a Davi dizendo, abençoou o Senhor A casa de Obed-edom e tudo quanto ele tem por amor da arca de Deus Foi pois Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom E a cidade de Davi com muita alegria Amém Olhe para cá porque eu tenho alguns poucos minutos para compartilhar com vocês essa palavra Davi era conhecido como o homem segundo o coração de Deus Porque Davi sempre priorizou a presença de Deus na sua vida E não foi diferente quando Davi chegou no palácio Quem diga que o poder muda o caráter das pessoas Alguém dizia que nós conhecemos alguém quando damos poder a essa pessoa Davi não muda Ele senta na cadeira de rei E continua sendo o Davi que priorizava Deus A primeira pergunta que Davi se fez quando chegou no palácio foi Onde está a arca? A arca simbolizava a presença de Deus Tinha sido levada nos dias de Eli E nunca mais voltou para Jerusalém ou para Israel Saúl Nunca ligou para a arca Essa arca já estava há 20 anos Na casa de um homem chamado Abinadab E ninguém nunca se preocupou com a arca Mas agora Davi está dizendo Nós vamos trazer essa arca para o palácio Nós vamos colocar essa arca dentro da tenda Nós precisamos trazer Deus de volta para Israel Aqui é o lugar dessa arca Prepara uma caravana Alguns levitas Anuncia na cidade que a arca vai voltar E está sendo conduzida aquela arca Por alguns levitas E a Bíblia diz que Um carro de boi conduzia a arca Enquanto Davi pulava Saltava E se alegrava Porque Deus estava voltando para Israel Até que no meio do caminho acontece o imprevisto Quem estava conduzindo a arca Estava com muita pressa E aí estava forçando os bois A andar mais rápido E a Bíblia diz que o boi tropeçou Bateu uma pata na outra Quando o boi tropeça A arca pende Pende para cair Mas tem um jovem do lado da arca Quando ele vê a arca pendendo para cair Ele levanta a mão para tentar segurar A intenção era boa Não deixar a arca cair Só que Davi está fazendo a coisa certa Da maneira errada Porque tem gente que até quer fazer a coisa certa Mas está fazendo a coisa certa Da maneira errada E por causa de estar fazendo da maneira errada Vai sofrer as consequências Porque o Zá quando tocou na arca Morreu E a Bíblia diz que morreu fulminado De uma maneira que as entranhas Veio para fora Porque havia um decreto estabelecido por Deus Que ninguém poderia tocar Na santidade de Deus Nem ver o que estava dentro da arca Mas o Zá estava cheio de boa intenção Pastor Estava Mas ele estava quebrando um decreto Ele estava violando a ordem Que Deus havia estabelecido A culpa não é de o Zá gente A culpa é de Davi Mas o senhor não está dizendo Pastor Que Davi está querendo fazer a coisa certa Está querendo trazer a presença de Deus Estou lhe dizendo isso Mas como é que Deus permitiu o homem morrer Porque Davi está querendo inventar Porque a arca não era para ser levada Num carro de boi A arca era para ser levada Nas costas do Levita Mas Davi quer inovar Davi quer terceirizar Davi quer dar responsabilidade Para quem não é para ter responsabilidade Que a arca tem que ser concedida E levada pelos Levitas Não é pelos bois Fala para você Fala para você Mãe Pelos Levitas Não é pelos bois Mãe Vai pesar A arca Vamos colocar no carro do boi Que a gente chega mais rápido E com Deus Não é quando chega mais rápido Com Deus É você vai chegar na hora certa Aleluia Você está entendendo que Davi quer dar responsabilidade para os bois Sendo que a responsabilidade era do Levita Prepara os lombos Até quando você vai dar desculpa? Até quando você vai querer culpar quem não tem culpa? Até quando você vai terceirizar em fazer o que é para você fazer Você está querendo que os bois façam Porque tem hora que a gente está botando desculpa em tudo Só não está levando a arca A ordem de Deus é simples Leve a arca nos seus lombos Quem sofre Usar Tocou na arca Morreu Davi botou a mão na cabeça O que eu estou fazendo de errado? Porque tem hora que a gente pensa que a gente está fazendo nada de errado Tem hora que a gente não está vendo nada Davi está agoniado Meu Deus Como é que o Senhor permitiu um negócio desse? Uma tragédia Um homem morto E agora Davi está na agonia E Deus está dizendo para ele Se você tivesse feito tudo certo Você não estava sofrendo agora Mas estava querendo fazer tudo do seu jeito Agora está preocupado Não derrou Vamos pregar Só que esse homem morre Na frente da casa de um homem por nome de Obede Edom Repete comigo quando você esquece Obede Edom O texto diz Que ele está morando em Gás Essa cidade É uma cidade conhecida Por causa de um homem chamado Golias Golias era de onde? De Gat Golias era o que? Filisteu Isso significa Que Davi está passando pela terra dos? Filisteus Quando eu vou ler a Bíblia Eu vejo O nome de Obede Edom Na lista Da tribo de Levi Se Obede Edom É um levita Que é que danado Obede Edom está fazendo na terra dos filisteus Deixa eu ver se você entende Obede Edom é crente Obede Edom é da tribo de Levi Obede Edom serve no altar Mas o texto está me dizendo Que Obede Edom está na terra de Gat E quando o nome dele é referido A Bíblia diz Obede Edom O Gat Identificando onde ele morava Se você mora em Baer Alguém vai dizer Fulano de Baer O texto aqui está dizendo Obede Edom O Gat Identificando que ele estava morando em Na terra de Golias Eu estou pregando com calma Que é para você entender O que eu estou pregando Que não adianta nada você sair daqui gritando Você entender o que eu falei Eu me perguntei O que fez esse cara Que é levita Que é do altar Sair Do altar De Israel Da sua tribo Levi E morar Lá Na terra dos Silisteus Na terra do maior inimigo Do povo de Israel Que era Golias E eu lhe respondo Já deu vontade de você subir? Já? Já deu vontade de você Ir para um lugar bem distante Que é para ninguém procurar Saber quem é você lá? Já deu vontade? Já? Isso é simples Para quem está no ministério Obedeador estava no ministério Servindo no ministério E servia a Deus no ministério É fácil não É cobrança É levante É um que cobra de um lado O outro cobra do outro É um que diz que não está bom O outro diz que tem que ser assim É assim ou não é? Obedeador foi enchendo o saco Obedeador foi sim Sabe? Chegou a hora que ele diz Quer saber da coisa? Eu vou é sair daqui Que por mais que a gente faça Não agrada Por mais que a gente se esforce Não presta A gente está se matando Dando melhor Ninguém está vendo Espera aí que eu sei Quando eu vou Eu vou para um lugar Que ninguém vai ter coragem de ir Eu vou para um lugar Que ninguém vai bater Nem na minha porta Eu vou me mudar Eu não vou dar o telefone Nem endereço para ninguém Só que essa doideira Que está na sua cabeça Deu na dele e ele fez E Deus deixou Vá Vou para Gat Vou me esconder lá Vou morar numa casazinha No meio do mato Eu quero os grilos Como meu vizinho Mas não quero ninguém Me perturbar E está lá o pedido Pensando que está escondido De todo mundo Pensando que ninguém sabe Quem ele é Está vivendo a vida dele Ele quer uma vida Longe daquilo Que Deus quer para ele Olha para essa pessoa E diga assim Não adianta se esconder não Diga, diga Não adianta se esconder não Deus sabe para onde tu vai E onde tu ir Deus sabe o endereço Deus sabe a rua Deus sabe o que Talvez é dom Lá em Gat Sem vizinho Morando no meio do mato Pronto Pronto Ninguém vai me procurar Saber Saber o Deus Oh, está bom demais aqui E aí o tempo vai passando Um mês Dois meses Deus deu no corda Três Vai passando o tempo Um ano Dois Ninguém foi lá Nem para saber Como é que ele estava Ninguém nem sentiu Falta de obedeção Mas Deus estava sentindo Deus disse Você é do altar Eu gosto de ouvir você Cantar para mim Eu sei que tem gente Que não sente nem sua falta Na igreja Mas eu estou sentindo Sua falta Aí lá vem Uma tragédia Na porta Na casa Ninguém Ó, bebe é dom Conhecidência Deus já tinha marcado tudo Toda a vida maior Foi rei do mundo Ai meu Deus E agora E a arca E a arca E onde eu vou deixar Essa arca E essa arca Não pode E a gente vai ter que voltar Alguém disse que voltar Nada A gente andou tanto E a gente vai voltar agora Não, não rapaz E essa casa aí Bate nessa porta aí Procura saber Quem é que mora aí Eu não vou voltar mais não Mas vamos deixar Essa arca Nessa casa Aí ele chega Na casa de obedeção E bate na porta Oi de casa O obedeção está lá dentro Escondido A mulher disse assim Tem rei batendo na porta Aqui É Mas quem é? No meio do mato No meio do nada Quem vai me visitar? Eita glória Quando ele abriu a porta Quem estava na porta Da casa dele? Davi Tomou um impacto Você está fazendo o que aqui? Davi Deixa eu me apresentar Eu sou ele Davi Eu lhe conheço Quem não lhe conhece? Você está fazendo o que aqui? Davi Deixa eu lhe explicar É que aconteceu Moí Enquanto você estava indo Aconteceu um moí Daqui fora Um homem morreu Eu tenho que enterrar Eu estou com uma arca Eu tenho que colocar essa arca Em algum lugar E aí eu vi sua casa Resolvi bater na sua porta Me perdoe que eu nem lhe conheço Mas eu quero lhe perguntar uma coisa Tem como eu colocar essa arca Dentro da sua casa? Ó Pedro Na minha Ele disse É Mas eu não sou digno não Rapaz Eu sou levita Mas eu estou meio assim Meio frio Meio desviado Meio distante Você é você mesmo É assim mesmo que ele quer Tem como você abrir a porta Da sua casa? É Deus dizendo Para o abendedor Demorou Mas eu achei você Pensou que ia se esconder Mas eu sabia o tempo todo Onde você estava Se ninguém Viu atrás de você Eu vim Pessoalmente Para dizer Que eu lhe quero E que você é importante Para mim Deixa eu entender Quer dizer que o Senhor Permitiu uma tragédia acontecer Só para não me perder Eu não sei se você está entendendo Mas eu vou terminar a palavra agora Para a gente ser Eu fiz esse arroteio todinho Para dizer que Deus está permitindo Esse moído todinho Que está acontecendo Esse moído Você está entendendo O que eu estou dizendo? Essa situação todinha Esse embrulho todinho Que você não está entendendo nada Que tudo vai e não vai E fica na porta da sua casa E é um fique e não fica Um desce e sobe É o moído maior do mundo Jeová está dizendo É porque eu quero tratar alguém Meio desse Revasseminai Eu já estou quebrando O coração de alguém Eu posso lhe dar uma notícia Alguém vai ser quebrado Alguém vai ser quebrado por Deus Alguém vai ser voltado Eita O céu me autoriza a dizer Que a festa do inferno Está sendo cancelada Porque o diabo achou Que tinha ganhado Jeová está dizendo Eu não perco ninguém Eu vou pegar o decepcionado A decepcionada Eu vou pegar quem está parado Quem está parada Alguém vai voltar a caminhar Alguém vai voltar Aleluia 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 Diga para três pessoas Diga assim Deus vai marcar o encontro Na tua casa hoje Eita Diga 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 É na sua casa Ele vai pregar o frio A fria Ele vai pegar o rebelde A rebelde Ele vai marcar encontro Alguém está lá Mas Deus vai trazer para cá Obedidor vai voltar Para casa Eu não sei se você está pegando Mas eu estou profetizando Que quem cantava Vai voltar a cantar Quem pregava Vai voltar a pregar Quem participava do conjunto Vai voltar a participar Quem servia a Deus na igreja Vai voltar Deus vai curar a decepção E está dizendo Volta 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 A minha presença Oh glória a Deus Oh glória a Deus Oh glória a Deus Ei obede é dom Deus quer você rapaz Ei obede é dom Você está querendo se esconder De que rapaz Ei obede é dom Você tem chamada Ela é manto E revacia Deixa eu terminar a palavra Tem como eu coloquei Essa arca aí Roberto Eu não sou digno não Eu não mereço não Eu fiz um monte de coisa Eu decepcionei Deus Eu fiz tanta coisa O Senhor está dizendo Eu sei que tem hora Que você acha Que você não é digno Mas ninguém aqui O céu mandou te dizer Que você nem é melhor Nem é pior Que o sangue dele Na cruz Continua valendo Por você Do mesmo jeito Ele não morreu Pelos melhores não Foi por você mesmo Que ele morreu na cruz Abra a porta Lá vem a arca entrando Agora da maneira certa No ombro dos Levitas Levitas Quando a arca A arca entrou Deus falou assim Primeiro Eu vou colocar a casa Em ordem Libera a última palavra E termina Deus te trouxe nesse culto Para dizer isso Eu vou Colocar A casa Em ordem Diga para três Diga para três crentes Eu vou terminar Diga assim Deus vai colocar a casa Em ordem Ele está dizendo assim Primeiro Eu vou começar Lá com você Porque esses dias Você estava frio Estava parado Estava querendo Se escorar Vinha no culto Uma vez sim Uma vez não Jeová Ele vai começar Lá com você Eu vou lhe trazer Logo um renovo Na sua força Do seu ânimo E da glória Você vai voltar A orar A aclamar A buscar Deus está dizendo Receba Porque eu estou Trazendo logo Um renovo Já baixou Que ia te parar Quer ver Essa pandemia Esse lockdown Você ficou em casa Aí a igreja notou Você fica com medo De vir Não sei se for É distante É Uber É isso É aquilo Mas Jeová Está dizendo Se prepare Porque Satanás Vai desarmar A barraca Na tua casa Porque eu vou Te dar um renovo Sabe por quê? Tu é a coluna Daquela casa Você vai receber Azeite E Deus está dizendo Eu vou te usar Lá dentro Daquela casa Receba renovo Receba renovo Receba renovo Receba renovo Receba Que você é coluna Receba Que você é profeta Receba Que você é homem de Deus Você é mulher De Deus Venha cá Meu negócio é com você Você é o homem da casa Você é o cabeça Se você ficar frio Sua mulher fica fria Seus filhos Ficam frios Sua casa Fica fria O que o diabo quer? Pegar logo Cabeça da casa Fica esfriando Cabeça Ele esfria a casa Aí Jeová disse Pronto Eu vou logo lhe dar aqui Uma injeção de ânimo Porque é você quente A mulher quente Os filhos crente Eu quero todo mundo crente E eu vou começar Com você Que é o cabeça Termina a mensagem Vem cá Já lhe renovei Agora eu vou colocar A casa em ordem O diabo que entra Está dentro E assim Você tem uma coisa Que cobra gosta É de frio Cobra gosta de lugar Quando está frio Ela deita Faz o ninho Deita os ovos E dá cria Mas aonde tem fogo Ela tem que ir embora Com o ninho e tudo Lá na casa de Obed e Edom Ela já tinha feito o ninho E já tinha dado cria Mas Jeová já chegou Soprando na brasa Aí o diabo disse É O ninho vai ter que ir embora Eu estou dizendo Que o diabo vai embora Com barraca e tudo O ninho dele Vai ser quebrado Eu estou dizendo Que a sua casa Está selada Pelo sangue do cordeiro Satanás não pode fazer ninho Nem da cria Estou todo arrepiado Que presença é essa Meu Deus Que culto é esse Meu Deus Vou lhe dizer uma coisa Quando você não ora Quando você não profeteira Da sua casa O diabo vai se aproveitando Da fria espiritual E vai montando A barraca dele Aí é briga Está entendendo O que eu estou dizendo? É discussão É ou não é? Fica um ambiente pesado Uma coisa chata Mas eu estou lhe dizendo Deus vai colocar A casa em ódio Liga para você irmão assim Obed e Edom Não tinha filho Mas em três meses Até a mulher engravidou A irmã está dizendo Misericórdia Pastor Veve menino na minha casa Não Eu estou dizendo Que aquilo que muito tempo Não gerava Milagre que há muito tempo Não acontecia Vai começar a acontecer Talvez você não está Nem entendendo Mas Deus está dizendo Já gerei Nem de você Você vai receber Milagre Dentro da sua casa Deus está dizendo Já está gerado Eu gerei Dentro de você Escuta aí Eu termino Deus veio para colocar A casa em A mulher não engravidava Engravi Isso quer dizer Que Deus mexeu aonde? No relacionamento Estou dizendo Que está vindo Uma bênção Para a tua casa No teu relacionamento Olha para o seu irmão Que casado Recebe essa palavra Deus está ministrando O meu coração Eu estou visitando O teu relacionamento Agora Eu estou liberando Está chegando Uma fase Tão extraordinária Dentro da sua casa Que você Não viveu isso Nem na lua de mel E Jeová Está dizendo Eu estou aprumando Eu estou alinhando As coisas Ei Escute isso aqui O diabo Está fazendo a mala E está saindo Com barraca E tudo Concluindo Fala assim Primeiro Vai ser a minha vida espiritual Diga Depois Vai ser na minha casa Diga assim Terceiro Levanta a mão para o céu E diga Vai ser na minha vida financeira Pega 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 Diga assim Vai ser na minha vida financeira Eu estou dizendo Para a crente Que vai dar um pulo na cadeira Em três meses Deus vai dar uma virada Na sua vida financeira Eu estou dizendo Se prepare Quem você estava devendo Vai pagar Deus vai abrir porta Dentro de outra porta Eu estou dizendo Se prepare É três meses Para Deus virar O quadro da situação Senta 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 que eu vou terminar Três 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 Se você não crer Eu pego Você Se você não crer Eu estou pegando Com você Conte a partir de hoje Três 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 Júlio Júlio Mas a gosto Não é medo e desgosto Desgosto Pro diabo que vai ter Você vai ter gosto Deus está dizendo Se prepare Amado Que eu estou Para os outros falarem Tem que ser muita bênção Escuta o que eu estou Leia a Bíblia Diz assim E chegou a notícia Em Israel O Senhor O Senhor Abençoou Você não está entendendo Vamos dar um grito Para o diabo ouvir Quando ele dizia assim O Senhor Abençoou Tu vai gritar Teu nome bem alto Tu vai completar A frase com Teu nome No final Que era assim O Senhor Abençoou Obede é dom E toda a sua casa Aí Você vai ter que botar Seu nome aí agora Eu vou gritar assim O Senhor Abençoou Aí tu vai dizer assim Teu nome Eu vou dizer assim E toda a sua casa Fofoqueira Fofoqueira vai falar Fofoqueira vai falar Tu viu O que Fulano O que é que tem Hum Sei não Uma crise dessa Pô vendendo tudo Uma crise dessa Fechando tudo E ela comprou E ela comprou casa Comprou carro E botou uma empresa Agora Só falta Tá roubando Ok Ele tá roubando Não Ele tá abençoado Ela tá abençoada Eu pergunto Igreja E você responde O Senhor Abençoou quem? O Senhor Abençoou quem? E toda a sua Casa Fica de pé Oh Quem mandou Largar a rede Quem mandou Você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou Largar a rede Fala pra três pessoas E até me diga assim Pra três pessoas Mas assim Esse ano Eu ainda vou te ver Muito abençoado Diga pra ele Quem mandou Você parar Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou Largar a rede Quem mandou Volta 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 E não Haja Volta E o produto Dole Feira Minta Todavia Eu me alegrarei Todavia Eu me alegrarei Quem Quem tá na luz Quem tá na luz da igreja Quem tá na luz da igreja Canta pra gente Cear Vai Ainda Que a figueira Não floresça Que não haja Fruto Na vida Que o produto Dole Veira Todavia Todavia